Música Antônio cursou escola pública no ensino médio e conta que para poder concorrer de igual para igual no vestibular, sempre teve que se dedicar mais. Hoje, é aluno da Unicamp, fez uma das 20 melhores redações deste ano no vestibular da universidade. O texto virou livro, junto com as redações de outros 19 selecionados. Desde o primeiro ano, conheci a Unicamp e tinha vontade de participar desse sistema que era a universidade, essa universidade aqui. Eu sempre morei em Barão Geraldo e sempre me interessei muito pela Unicamp, sempre me identifiquei bastante com a universidade. O livro Redações 2015, lançado pela editora da Unicamp, em parceria com o Gabinete do Reitor, a Pró-Reitoria de Graduação e a Comissão de Vestibulares com Veste, reúne as 20 melhores redações do vestibular feitas pelos estudantes em 2015. O objetivo é que a publicação sirva de estímulo a futuros candidatos. Servem como referência, servem como guia, como instrução para aqueles que ainda pretendem prestar o vestibular. Por outro lado, é um reconhecimento ao trabalho de qualidade que os vestibulandos realizam no vestibular da Unicamp. Entre os autores selecionados, há estudantes de várias áreas do conhecimento, o que reforça a importância da escrita em qualquer carreira. Se nós primarmos pela exigência e pelo reconhecimento da necessidade de que a comunicação, em todas as suas expressões, seja oral ou escrita, se faça de maneira correta, principalmente considerando as atividades profissionais dos estudantes que ora entram nos cursos da nossa universidade, demonstra o cuidado com que eles são selecionados e a necessidade com que eles precisam continuar desenvolvendo a sua capacidade natural demonstrada por essa prova de redação que tem de se comunicar por escrita de maneira precisa. A partir deste ano de 2015, a prova de redação do vestibular Unicamp passou a ser aplicada na segunda fase e não mais na primeira. Quem teve o texto selecionado para o livro de redações concorreu com outros cerca de 15 mil candidatos. A redação era a minha pior matéria na escola e eu sempre tive muita dificuldade, até que eu tive uma professora que me ajudou bastante, que ela disse você não é ruim em redação, você está ruim. Eu procurava tentar melhorar, melhorar, mas não acontecia, até que no terceiro ano de ensino médio eu procurei mudar meu método de estudo e aconteceu de vir essa surpresa no meio do ano com a notícia de que eu também consegui ficar nessa homenagem aqui e foi muito feliz para mim, para a minha família, eles gostaram bastante também e viram que o investimento foi recuperado. Nunca achei que eu entraria nessa seleção, sabe? Quando eu recebi o e-mail eu fiquei super feliz, foi uma surpresa muito grande, eu realmente não estava esperando. O coordenador da Conveste, professor Edmundo Capelas de Oliveira, comentou a mudança deste ano com a redação na segunda fase. A gente depois de um longo estudo com a nossa coordenadoria específica da área, concluímos que a redação na segunda fase seria mais importante no seguinte sentido. Não valeria 9% para um grupo ou 12% para um outro grupo, e sim 20% para todas as pessoas que ingressam do vestibular 2015 para a frente. Então são dois gêneros distintos e que todos os candidatos terão ao final 20% da nota. A prova de redação do vestibular Unicamp é referência nacional. Em 2015, os candidatos tiveram de produzir dois textos diferentes, uma síntese sobre a humanização no atendimento à saúde e uma carta-convite de alunos de uma escola para uma reunião sobre ações contra a violência. A proposta inovadora da Unicamp de trabalhar com gêneros textuais aproxima a produção da realidade dos candidatos. O que a gente tenta evitar é que o candidato venha dos cursinhos, enfim, com aquele modelo de redação pronta. E a gente desconstruiu essa ideia da redação escolar, aquela pronta, em que ele, ao se deparar com um texto, numa situação real de produção, ele possa pensar, trazendo inclusive a própria experiência, e de alguma forma, junto com o texto que serve de insumo, poder produzir um texto mais condizente com a realidade. O livro Redações 2015 é vendido pela editora da Unicamp e pode ser comprado pela página eletrônica editora.unicamp.br.